Então, minha família, é assim, eu quero que eu vos levar numa breve reflexão aqui, uma reflexão simples, simples e básica. Nós em Angola não vivemos, não, nós sobrevivemos. Nós em Angola, 70% do angolano, para conseguir fazer coisas, comprar casa, sei lá o que, tem que trabalhar mesmo por conta própria. Tem que fabricar um negócio, ou trabalhar num lugar grande, ou ter uma influência. Ok? Agora, aquele mesmo que vive do básico do básico, não consegue ter casa própria, não consegue fazer quase nada. Por quê? É assim, o salário mínimo em Angola é 32 mil kuanzas. O salário mínimo em Angola, minha família. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manoel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manoel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil kuanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manoel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manoel Rosa Business Corporation. Aí, eu estou a conhecer todos os pacotes. O sanitário ganha em torno de 32 mil. O homem que trabalha no serviço de transporte, indústria transportadora, ganha 40 mil kuanzas. O homem que trabalha na indústria, ganha 48 mil kuanzas. o homem, epá, tá aí, tá aí, tá vendo, então, usar o mínimo nacional é 32 mil kuanzas, tá vendo, agora, com este valor aqui, minha família, se o arroz está a custar 15 mil kuanzas, a massa, em algumas áreas, 8 mil, temos aqui, mano, que disse, conseguiu comprar a 8 mil, outros a 5 mil, e qualquer coisa, o óleo, 16 mil, o peixe, 36 mil kuanzas, o que é que esse homem vai comer? O que é que ele vai comer? Quanto é que ele vai pagar para a propina dos seus filhos? Ah não, mistura no estado, ok, a bata, o caderno, a lapiseira, e às vezes, para você colocar o teu filho no estado, tem que dar uma gasosa, não é de graça, na lei é de graça, mas na prática não é de graça, quando é que esse cidadão vai pensar em, pelo menos, ter uma casa própria? Lembrando que, pela realidade, nós angolanos, na maioria das vezes, quem trabalha é o homem, ok? Agora imagina, um homem que tem 5 filhos, e ganha por mais 40 mil kuanzas, a vida dele já era difícil, mas com esse aumento, a vida dele ficou extremamente difícil, A vida dele agora é difícil, e você vai me dizer que não estresse, o governo angolano mesmo pensa no povo, como o governo angolano pensa no povo? Como? Como o governo angolano pensa no povo, se o país está tão mal, que eles deveriam procurar soluções para nós ver que não, o governo está a se esforçar para equilibrar os nossos problemas, mas não aumentar o preço da gasolina? Quer dizer, quando é que esse homem vai pensar em comprar uma bolsa em dia na sua esposa? Por isso estamos a ver, o povo é de traição, a mulher não está a aguentar, vai entregar no vizinho, dá uns mil, uns 3 mil a mais, no vizinho que compra saldo, no vizinho que dá arroz. Muitas mulheres no bairro estão a ficar com os vizinhos, por causa de um quilo de arroz, um quilo de arroz, massa de tomate, tomate pelado, que até chamamos de rico, mas agora é bem básico, mas tomate pelado, quer dizer, é algo básico, mas agora não é básico, não. Como é que não vamos ter por causa de meninos entrando no mundo do crime? Estamos a ver que policiais que têm salário mensalmente, estão a assaltar, comando que têm salário mensalmente, estão a assaltar, estão a falar que não, é para a minha mulher estar no hospital, vocês não viram os vídeos, minha família, vocês viram? Vocês viram os vídeos, minha família? Com esse salário mínimo aí de 30 e 2 mil quanzas, com esse preço agora, como é que vamos viver? Como é que será agora a nossa vida? Esse homem que, os seguranças que fazem noite, recebem só no mínimo 40 mil quanzas, mais tardar, se a empresa for boa, podem receber aí uns 50, com esse preço aí, da cesta básica. A mulher que está dormindo em casa, não vamos entregar no outro, para conseguir mais uma mulher aí? Quando é que essa segurança vai conseguir enquadrar os seus filhos? Quando é que eles vão comer muito bem? E depois, vejam e falam que não, estresse, o João Lourenço implementou o PIM, tá bom? O PIM beneficiou quantas pessoas? Ah não, estresse, o João Lourenço trouxe cuenda, cuenda beneficiou quantas pessoas? Eu não quero ver, é assim. Eu sou povo, tá vendo? Eu sou povo, sofredor. Eu não quero que o governo me traze a estatística. Ah não, em 2020, fizemos 2,0% a dividir para o que tu quer. Amanhã, vamos fazer na estatística. Eu não quero número. Eu não quero número, não. Eu quero soluções. Eu quero que o povo fale que não. É para estresse. Hoje, estou comendo aqui frango com massa e amanhã tem um arroz com peixe frito. Depois da manhã, tem um fucho com calulú. Ah, eu quero soluções. Não quero... Não. É para... O número estatística, ué, é 2, 3, 4... Eu não quero saber desses mambo. Eu não como estatística. Eu como estatística. Você como estatística? É? O João Lourenço, ele como estatística? É? Eu não como números. Eu como comida. Está vendo? E para mim como é, o Estado deve criar políticas sustentáveis, políticas significativas, políticas em condições que possam facilitar a minha vida. É por isso que o governo existe. O governo não existe para ficarem ricos e se cuidarem, não. O governo existe para tomarem decisões por nós. Desses ônibus, eles vão refletir as nossas vidas positivamente. Às vezes vão falhar. São seres humanos, sim, mas... Mas se o nosso governo só falha. Desde amanhã, tudo está a falhar. Então, e como assim? Só estamos a falhar. João Lourenço acordou. Deu ideias malaik. Então, quando é que esse governo vai acordar? Vão tomar também decisões também que vão nos cuidar. Quando? Temos ministros que, parece que no lugar do cérebro, tem lá que é bolacha, água e sal. Aquele ministro do comércio. Ah, não. Para melhorar Angola, para diversificar a economia. Cada angolano cria uma galinha. Duas, três galinhas. Vamos diversificar a economia. Esse coto é maluco. Esse coto está aqui ali. Esse coto é maluco, é maluco, 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 maluco. Desde manhã até noite. É. É num país sério. Esse coto já foi exonerado. Tá bom. Tá onde é a galinha dele? A galinha dele. Tá onde é a galinha do João Lourenço? Tá onde é a galinha da Silvia Lutokuta? Tá onde é a galinha da mulher do João Lourenço? Tá onde é a galinha do João Borges? Cadê? Eu gosto de galinha, então. Já tem galinhas? Vamos dar o que piteu na galinha. Se o arroz tá nesse preço aqui. O milho tá caro. É. A ração de galinha, a gola não fabrica, amor, este mambo aqui. Vamos importar mais também. E o preço... É, meu Deus, esses camaradas. Eu não sei como é que eles chegam nesse poder aqui. Eu não sei, meu amor. Não sei. Eu não sei qual é a formação desse senhor, desse senhor aqui, meu amor, desse senhor aqui, que lhe colocaram com o ministro do Indústria e Comércio. Não sei se ele estudou, 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 estudou. João Lourenço, pode fazer isso comigo. Não pode fazer isso aqui já. Eu não sei qual é onde ele estudou. Que ele agora é o homem do que é? É o homem do comércio e manda criar galinha. Isso deixa mesmo as pessoas nervosas. Mesmo que você não quer ficar... Mesmo que você não quer faltar respeito nesses mamãe velho aí. Mas você perde mesmo a cabeça. Pode falar. Você não comeu. Pessoal, não comeste. Desde amanhã até à noite. Que estás em casa. Não tens cumbu. E você vê o ministro a te falar. Todo angolano pode criar galinha para diversificar a economia. Duas, três galinhas. A te falar normalmente. Mesmo tipo ele. Tem um galinheiro no quintal dele. Eles que vivem nos apartamentos bonitos. Acho que ele vai colocar uma galinha aí para começar de sujar o cubico. Nós temos governos. Desculpa. Nós temos governo. Eu não sinto que estamos governados. Não. Não. Com todo respeito. Eu não me sinto que estou a ser governado por pessoas. De verdade. Ok. Eu não estou aqui. Várias vezes falam que não. Estresse. Falta respeito. Eu nunca cheguei aqui. Fazer respeito no João Lourenço. Eu não sou juiz. Eu nunca lhe fazer respeito. Não. Só falo aquilo que é verdade. Depois eu não me sinto que estou a ser governado por pessoas. Como eu digo que uma pessoa mesmo assim na sua sã consciência tem cérebro, tem cabelo, tem chamamos plasmódio. Plasmódio? Tem plasmódio? Não. Plasmódio é mesmo mosquito. Tem osso. Tem medula. Tem medula. Tem medula mesmo. Tem osso. Tem mesmo osso. E ela tem sangue. Vai sentar assim na televisão e vai falar que não. Começa a criar galinha. Se ele próprio não está a criar galinha. Assim eu vou ficar feliz que não. Bravo. Ministro inteligente. Meu Deus. Ministro inteligente. Que é isso então? Como é que eu vou ficar satisfeito com essas coisas? Não posso. Como é que eu vou ficar satisfeito vendo que não? João Lourenço dormiu, acordou e falou que não. É pá. Ué. Eu estou vendo que tipo, o computador apertar muito demais. Está apertado. É pá. Você vai lá na televisão. Liga aí. E aí. E fala que combustível subiu. É. Vamos retirar o combustível no combustível. É. Mas presidente. Eu não quero saber. Você sabe como é que eu sou. Você. Eu falei. Você faz. Mas presidente. O combustível vai subir. Não embala. É. Eu falei. Você faz. É. Tchau. Pô. O ministro também está bem. É pá. Vamos preparar a conversa de imprensa aí. Chama-nos. As TPA. É pá. TPA. Vamos falar. Nós. O combustível vai subir. Vamos retirar os subsídios do combustível. É. Acabou. Mas. Os taxistas. Motoqueiro. Vão receber um cartão. Para facilitar as coisas. E aí. E aí. Vocês ficam assim. E acabou. Assim mesmo assim. São pessoas. Tipo. Tem. Tem. Medúlia. Ó. Se os pão. São pessoas. Estão. Bater bem. É. Por que antes de chegar na conclusão. Não. Fizeram uma. Uma. Um estudo. Para saber. Quantos taxistas. Estão cadastrados. Nosso sistema. E então. É pá. No dia 10. Vamos aumentar o combustível. Mas no dia 5. Todos os taxistas. Motoqueiros. Já tem os cartões. Né. Por que não fizeram isso? Por que? Porque. São decisões. Que foram tomadas. Às pressas. Tipo. O I. O I. O I dormiu. Acordou. Falou que. O combustível vai subir. Tá vendo. E quando viu que não. A reação do povo. Estava mal. Viu no Humble. Manifestação rija. Não. Vou. 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 Vou exonerar. A pessoa que falou. Mas. A ministra das finanças ficou. O resto ficou. Exonerou. Assim. Assim mesmo. Que angolano. Vai acreditar que você exonerou. Aquele homem aí. Porque. Ele é que deu a ideia. Se nós temos noção que você não ouve ninguém. João Nenso. Hum. Hum. É pá. Mas exonerou. Aquele homem aí. Sem explicação. Ninguém sabe por que ele exonerou. Ninguém sabe. Assim. Minha família é assim. Você acha que. Aqui. Aquele ministro. Que falou da gasolina. Ele próprio. Que tomou a decisão. Sem contratar o João Lourenço. É. Se na Assembleia. Antes de tomar uma decisão. Sem gelo aprovar. Ninguém fala. É. É. Eu não entendo. Não entendo como é que. Como é que esse país funciona. Ok. Eu quero que o João Lourenço. Cada vez que aparecer. Na televisão. Apareça com a sua galinha na mão. Até que minha galinha. Apareça com a sua galinha.